Vou te preparar, você é a cara da caminhão Se liga agora nessa nova onda A sorteira tá no meio da maçã Vou lá me travar, sendo pra sua vez no meu navio Comprindo a minha noite, a caminho passando da caminhão Nessa canteira que é cura e a moça Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Me vi como que quero ver, você é a cara da caminhão Que pediu agora nessa nova onda A esperada que éая uma graça Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Na manera That's a bucket, watch on a family Olha só, ela tem tudo vida, a cama é uma emoção Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Música Olhou na barriguinha, olhou em seu penticinho, olhou na bobinho o esprema desse carro Olhou em seu minutinho, olhou na barriguinha, olhou no esprecinho, olhou no grampinho o esprecinho Vamo andar na frente